Eu acho que eu só joguei Dione uma vez na minha vida, mas o Galarion me pediu para a gente jogar Dione, então iremos Dione. Será que eu bano o Yasuo só de zoeira? Não bano o Yasuo só de sacanagem? Não, irmão. Eu não vou jogar contra você, seu otário. Eu não faço a menor ideia de como é que se joga de fato com ele, mas pelo fato de eu já ter jogado com ele uma única vez, eu meio que sei mais ou menos qual que é, tipo, sabe, vou mandar live aqui pro pessoal, ou melhor o YouTube, né? Pô, nosso time aqui tá bruto, viu? Com exceção do Yoni, porque o Yoni não sabe jogar direito de Yoni, mas tirando isso, bora lá, né? Deseja boa sorte pra mim. Então agora, esses aqui são os campeões que vocês escolheram pra mim jogar ao decorrer da semana, tá, pessoal? E a gente tem uma recompensa aqui no canal chamada Escolha Qual Champ eu pego, mas esse daqui é o 1, 2, 3, Escudo? Vamos ver, eu não me lembro. Eu acho que é o 1, 2, 3, Escudo, viu, pessoal? Ah, não, esse daqui não é o 1, 2, 3, Escudo. Tá certo, tá certo. Porra, eu sou uma anta, né? Escudo é o W. Ok, já me lembrei do personagem. Eu acho que a gente precisa de uns níveis, né, pessoal? Que aí sim a gente consegue fazer alguma coisa. Bom, ele vai ficar puxando aqui essa wave. Não tem muito que a gente possa fazer, eu acho. Ele já tem primeiro impacto novamente. Eu devia ter usado esse daqui muito antes, viu? Fala pra vocês. O quê? Ok, deixa quieto. Eu errei. Eu errei, lindos e lindas, eu errei. Oh, não acredito, cara. Não tinha o que eu vou fazer nesse ganho aqui. Mas, matamos. O bot lane tá levando um amasso gigantesco aqui, cara. Do linkadas. O cara tá 5 barra 0, mano. Putz, eles tão ganhando todas as lanes? Não. Nosso top é mais forte, mais poderoso. Oi, Lorena. O quê? Ah, não, cara. É, mano. A jungle diff tá grande, viu? Não vou lhe dizer nada, não. Sem querer farpar o nosso querido jungler. Mas assim eu fazendo. Faz o objetivo, mano. Força o Chaco a ir objetivo. Se tu pressionar o objetivo, ele vai se fuder. Ele tá sempre mid. Olha aí, viu? Ele tá sempre mid. Então ele perde os objetivos, viu? Ok. Tivemos que voltar aqui. Uma retirada estratégica. Eu tô sendo ult, mas... Não, cara. Eu fiz tudo tão certinho. Isso no seu bolso é um foguete? Gente, estações eternas. Caraca, tem 4 aqui, velho. E foi, tipo, muito do nada. A gente tava de boa. Aí, do nada, Vral. 4 heróis. Cara doido, meu Deus do céu. Eles vão usar aqui agora? Comigo com essa vida? Que porra foi essa, manhã? É, não. Mas eu vou querer esse gold aqui, pô. Eu não vou ganhar esse gold ali? Muito enganado você. Ela vai morrer? Não vai morrer. Ela se curou, eu acho. A gente pegou 1k de gold, tá? 1k de gold. Ai, mamãe, segura 10 mil. Eu vou fazer sedenta por sangue, ó. Ele tá falando pra gente fazer gume do infinito, cara. Podemos fazer gume do infinito também, não tem problema. Eu vou seguir a build, pessoal, porque eu não entendo muito bem desse jogo, né? Então... Ah, agora eu entendi. Ah, que ódio, cara. Não me pinga. Que me desconcentra. Eu já fui vendo pra ver o que tava acontecendo ali. Quem que foi que pingou, cara? Tipo, é muito chutante isso, velho. A galera não tem a intenção de ganhar. Eles têm a intenção de colocar a culpa em alguém. Esse cara aqui realmente tá trolando. Ele desistiu da partida já, né? Maravilhoso. Bora fazer isso daqui. Bora fazer isso daqui. Nossa! Que horror, cara. O Chaco tá me derretendo. Que que é isso, garotão? Cara, o foda é eu morri que eu nem vi o que me atropelou ali, cara. Eu acho que o Chaco deve ter me dado um E. E tipo, o E do Chaco deve ter tirado 80% da minha vida. Vamos tentar vir pra cá, né? Ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ah, mas agora fica complicado, né, mané? Ah, droga. Tá, mas a gente destruiu ela. Ao menos. Show de bola. Olha que coisa linda. Bom, o Chaco consegue me matar sem tentar? Eu espero que não, né? Não, na moral, falar é real que precisa isso que eu tô gostando de Yanni, viu? Também que esse daqui é um jogo terrível, porque é aquela coisa, né, pessoal? Na maioria das partidas do League of Legends, você tem uma pessoa que não faz a menor ideia do que ela tá fazendo. E outra pessoa que é mentalmente instável. Nesse caso, os dois estavam na bot lane. E aí, causou grandes problemas aqui pelo lance. Pessoal, vamos tentar fazer isso daqui, por favor. Agora eles têm Baron. Na moral, a gente pode ter perdido, viu? Nessa pequena manobra aí de Baron, talvez a gente tenha perdido. Ah, cara. Puts, cara, tem arauto ainda? Oi? Vamos ver se alguma coisa acontece aqui, né? A gente perdeu o drag, porque, obviamente, a gente perdeu o drag. Enquanto isso, nós temos uma Leona Split Push, né, pessoal? Padrão, normal, do League of Legends. Ah, cara, eu acreditei no meu Ione ali, viu? Foi tão bonitinho. Foi tão bonitinho as minhas plays. GG, Leona. Ah, frustrante, né, pessoal? Bora ver o que a gente consegue fazer aqui. Olosco. Ah, falou-se. Curioso, que ele fez... Como é que é o nome? Leandres. Eu não sei se você faria Leandres nessa porra de boneco aí. Uma Ludens é muito mais bruto, né, cara? Claro. Nice. Aqui é quase, né? Eita, eita De onde surgiu esse dano todo De onde surgiu o dano Que? Esse cara não tinha dano antes Pô, ele ainda não tem tanto assim Mas já tá muito melhor Do que ele tinha antes de dano Olha só isso, pessoal Nossa Caraca, esse polimorfe Ele me silencia, ele não deixa eu voltar Ele vai ganhar? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, senhoras e senhores Está uma tensão Altas emoções Eu não devia ter imaginado Tchau